Fala, guerreiros e guerreiras! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos corrigir agora a questão número 90 da prova do CFS 2ª de 2023, tá? Questãozinho que fala sobre potência mecânica, tá bom? Se você, mesmo assim, depois da correção continuar com dúvida, não esqueça de dar uma olhada na descrição que tem um link do grupo. Lá é só me chamar para me ajudar a tirar essa dúvida aqui. Ou então, deixe seu comentário, tá? Mas o que você não pode deixar de esquecer é o quê? O quê? É dar aquela curtida, tá? Você curtindo, interagindo com esse vídeo, você faz com que outros alunos também recebam este vídeo, tá? Vamos aí acelerar o algoritmo do YouTube? Vamos lá? Me ajuda? Você me ajuda, eu te ajudo. O que você acha? Mas agora, sem enrolação, sem muito blá blá blá, vamos aqui na correção do parar. Porra, eu e essas piadinhas, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui, gente. Questão número 90. Uma das vantagens dos carros elétricos, sobre os que utilizam motores a combustão, é a possibilidade de restituir parte da energia utilizada para o carro, para colocar o carro em movimento, tá? Então, essa é uma das vantagens do carro elétrico. Recarregando as baterias no momento da frenagem, através de freios regenerativos. Então, os freios, tá? Quando são acionados, eles acabam recarregando a bateria. Isso é possível porque os motores elétricos podem funcionar como geradores elétricos, show! Durante a frenagem, os quais convertem parte da energia cinética e energia elétrica, tá? Então, o gerador ali, ele está convertendo um outro tipo de energia em energia elétrica. Fechado? Um carro elétrico com massa igual a 1.400 kg. Então, vamos aqui pegar os dados já, ó. A massa total do carro vale 1.400 kg. Movimenta no trecho retilíneo e plano de uma estrada com velocidade constante, opa, força resultante igual a zero, de 90 km por hora. Em um certo instante, utiliza os freios, tá? Freios utilizados, até atingir a velocidade de 18 km por hora. Isso acontece em quanto tempo? Em 8 segundos, tá bom? Então, em 8 segundos acontece esse acionamento aí. E a partir dessa velocidade, os freios mecânicos são acionados até parar totalmente o veículo. Então, vamos lá. Em 8 segundos, ele saiu da velocidade de 90, foi para 18, tá? E aí, depois, são acionados novamente até parar o veículo. Nessas condições, considerando o sistema ideal, qual a potência restituída às baterias durante o tempo que o freio regenerativo permaneceu acionado? Então, quando que o freio regenerativo permaneceu acionado? Repare, ó, do 90, em um certo instante, utiliza-se os freios regenerativos, tá? Até atingir 18. A partir dessa velocidade, os freios mecânicos. Então, o freio regenerativo foi usado de 90 até 18. Fechado? Então, ele quer saber a potência que foi aqui. E como é que a gente calcula a potência? A potência é a energia sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre R. Com o agente ri, com o PRI ao quadrado. Pará, é um cara engraçado. Piu, tá? Então, essa é a fórmula aí para a gente conseguir gravar as fórmulas de potência. Então, o que a gente viu primeiro aí é potência e energia sobre o tempo. Então, como ele quer calcular a potência mecânica, a gente vai falar que potência mecânica é a energia. Mas que energia é essa? Essa energia é o trabalho, tá? É o trabalho que foi feito ali, tá bom? Do freio. Dividido pelo tempo. Fechado? Então, eu tenho que calcular o trabalho sobre o tempo. Só que, gente, quando eu tenho velocidade, como é que eu calculo o trabalho? Ah, pará! Quando a gente tem velocidade, a gente pode calcular o trabalho pela variação da energia cinética. Boa! E como é que se calcula a energia cinética? Energia cinética final, mv ao quadrado sobre 2, menos energia cinética inicial, né? A variação da energia cinética. Show? Então, a gente pode usar essa fórmula aqui para calcular, tá? Gente, essa fórmula pode ser escrita de uma outra maneira que eu acho que é mais fácil, tá? Você colocando m sobre 2 em evidência, fica m sobre 2 que multiplica v ao quadrado menos v inicial ao quadrado, tá? Você usando aquela fórmula lá de cima dá certo também, mas eu prefiro usar aqui que eu acho que vai ser mais rápido, tá bom? Vamos lá, então, calcular essa fórmula para descobrir o nosso trabalho mecânico. E depois a gente calcula a potência. Qual é a massa? 1.400. Coloquei aqui 1.400. Dividido por 2. Agora, olha só, velocidade final ao quadrado. É 18, mas está em quilômetros por hora. O que eu tenho que fazer? Passar para metros por segundo. É só dividir por 3,6, tá? Quilômetro por hora para você passar para metros por segundo tem esse macete aqui que é dividir por 3,6. E você que está acostumado a fazer muito exercício lá da plataforma, você sabe que 18 km por hora, bom, se 36 é 10, 18 que é a metade, vai ser 5 metros por segundo. Show? Se 36 daria 10, 18 que é a metade, vai dar metade, 5. Aqui é a mesma coisa. Vou dividir também por 3,6. E mais uma vez, se você está acostumado, sabe que 90 dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. Então, são estas velocidades que a gente vai usar na fórmula. Fechado? Então, vai ficar 25 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Lembrando que se você fizer pela fórmula sem colocar o m sobre 2 evidência, você vai chegar no mesmo resultado que eu vou chegar. 1.400 dividido por 2 vai dar 700. Vezes 25 ao quadrado vai dar 625. 5 ao quadrado vai dar 25. Viu como ficou mais simples? Concorda comigo? Vai dar 700 vezes 600, tá? Que é 625 menos 25. 6 vezes 7, 42. E acrescento aqui mais 4 zeros. Então, dá 420 mil joules, tá? Esse é o valor da energia aqui, tá? Eu sei que a energia é negativa, tá? Mas como a potência aqui, todas estão com sinal positivo, ele quer saber ali o módulo da potência, tá? A potência a gente calcula em módulo, que é a energia sobre o tempo, tá bom? Ele não está preocupado ali em relação ao sinal. Então, agora vamos calcular essa potência, que vai ser 420 mil dividido por 8, que é o tempo, tá? 420 mil dividido por 8, você vai achar aí 52.500 watts. Se você andar ali 3 casinhas, tá? 1, 2, 3, você chega ao valor de 52,5 quilowatt. Que é a resposta que está na letra B, B de Brasil, acima de tudo. Curtiu? Gostou? Luz pra você? Então, não esqueça de comentar, deixar o seu joinha, tá? E qualquer coisa é só chamar lá no grupo. Lembrando que na descrição está o link do grupo, tá bom? Só não esqueça, eu parar, estou com você, até o final da sua preparação. Back.